Pela primeira vez desde 2020, a ocupação de leitos de UTI em todo o Brasil fica abaixo de 60%. Destaque de Carolina Bellin. Segundo o último boletim Observatório Covid divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, todos os estados brasileiros estão com a ocupação de leitos de UTI abaixo de 60%. Pela primeira vez desde julho de 2020, o mapa de monitoramento da Fiocruz está todo ele verde, o que representa alerta baixo. No início de março ainda tínhamos o estado de Santa Catarina em alerta médio. A pior situação foi em março de 2021, quando apenas dois estados, Rio de Janeiro e Roraima, estavam fora do alerta crítico. O boletim traz os dados de 6 a 19 de março. Comparando com os dois períodos anteriores, houve queda de 32% na transmissão da Covid-19 no Brasil e de 35% no número de mortes. Quanto aos casos graves que seguem sendo registrados, a pesquisa aponta dois perfis de idosos e também pessoas com comorbidades. 70% dos internados hoje têm alguma condição crônica. Outro dado curioso é que quase metade das internações é de pessoas fora dos seus municípios de origem. Em entrevista à Jovem Pan News, o pesquisador do Observatório Covid, da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, observa que a última onda da Covid que atingiu o Brasil, a fase Ômicron, já pegou grande parte da população vacinada. E a queda nos índices é uma reflexão disso. O Covid-19 da Ômicron, ele tem uma transmissão muito rápida, mas alcançou a população brasileira já plenamente vacinada. A maior parte dos brasileiros estão vacinados. Então o que a gente viu em dezembro, janeiro, um pouquinho de fevereiro, foi uma onda de altíssima transmissão, mas com muita gente vacinada. E isso, felizmente, teve um impacto muito menor do que as outras jovens, que tiveram uma letalidade muito alta, uma gravidade de casos muito alta. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, o momento é de celebração. Mas a vigilância deve se manter, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, imunossoprimidos e gestantes.